Tá, vamo lá, vamo fazer o fucurizinho pra cima, o viego startou ali no blue, coitou, velho, oxe, no blue nada, ele fez o que? Red e foi direto sapo, velho, carai, que que é esse pf do cara, acho que ele vai fazer 3 campos gank, né, mano, caralho, mano, o cara fez red e foi direto pro sapo, mano, ele não foi nem fazer blue, velho, qual que será que é a brisa, hein, galera, o que que vocês pensam sobre isso, tá ligado? Tipo assim, se o cara que tá fazendo sapo direto, mano, é porque ele quer resetar os campos normal mais rápido, tá ligado, em vez de resetar os buff, porque o buff é 5 minutos, agora campo normal é 2 e 30, então, saca, às vezes ele tá querendo isso, acho que ele vai fazer de baixo subindo, tá ligado, velho, eu só não sei se vai dar pra ele gankar cedo aqui, né, acho que talvez eu esquipo o sapo e vou lá na jungle dele, hein, mano, tá, poderia estar com essa... Ah, ele é safado, por isso que ele fez isso, acho que eu vou lá nos golems dele, hein, mano, eu vou perder 2 aronguejos, mas ou eu vou top, não, 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 vou pegar um... Que dúvida, hein, mano, eu tô fazendo isso aqui cedo, mano, porque eu tô com esse bagulho de ataque speed e geralmente é o Viego que sempre gosta de fazer todo dragão, porque o campeão dele é bom pra isso, não foda-se, já tiramos dele, já zin na sear alto, não sei se foi muito worth o tempo que eu perdi, mas tiramos dele, pelo menos. Tá, mano, eu vou jogar pelos objetivos, porque o Viego tá igual eu, ó, galera, ele não gankou, tipo, eu também não, mas eu peguei um dragão, agora se eu pegar esse arauto, tá bom, mano, nossa função vai ser pegar o objetivo, mano, que aí eu já tô na frente do jungle inimigo, só fazendo isso. Ó, agora é pensar pra quem tacar esse arauto, hein, galera, top tá quase caindo, mid é uma nível que tirou uma casquinha, bot não tirou nenhuma casca, mas, pô, é uma bot lane, né, mano, mas eu confesso que eu quero tacar o arauto pra levar a torre, mano, tem que ser pra levar a torre. Uh, tomar cuidado, porque esse campeão é estranho, mano, vou brincar muito. Esse Jim é do time deles, né, mano, então eu vou correr. Pronto. Espero ele virar a nível e depois nós viramos, só que eu tô muito low, não posso morrer, velho. Corro muito e dou B, hein, mano. Nossa, que tanto de pink, velho. Fodeu, vou morrer pra Catarina, vocês botam fé? Morrer. O senhor é meu pastor e nada me faltou, não. Uh! Beleza, fechamos aqui o dente e tal, posso vender isso aqui, comprar uma botinha, beleza, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos pra casa. E se eu paro meu B ali, mano, pra tentar sair do viego, eu ia morrer pra Catarina, certeza, ela devia estar aqui assim, saca? Então não, é só foi pra casa, mano. Bom dia, um lábio, salve, salve, pai. Vou chegar aqui igual um idiota, só pra tacar o arauto logo, tá ligado? Opa! Nossa, isso aqui vai dar uma caatinga. Ai, meu Deus, vai lá, arauto, fala que você vai lá, arauto. Esse arauto foi muito ruim, mano, esse aí era o arauto do snowball, mano, pegava um first brick ali, ó, ia ficar gigantesco, velho. Calma. Calma, galera, calma, vocês estão empolgando. Flash por flash tá bom. Esse viego é folgado, né, mano, mas ele pode ser folgado. Consigo apertar R? Consigo. Tá, dei um bom pick-off pro dragão, hein, mano. Pois esse bairro está... Tão colorido... Tem de ser o cog down, mano. E não é carnaval... Nossa, o que é isso, velho? Ah, era o ovo da Nivea, né, que estranho, achei que o cara tinha caído ali. Nossa, fodeu isso aqui, hein, mano. Pô, eu não queria perder esse tanto de campo aqui em cima, não, hein, velho, mas não tem muito o que fazer, eu acho. Posso ser um pouco ousado aqui, talvez, velho. Nossa, subiu a tela! Consigo apertar R? Consigo, graças a Deus. Dei meu máximo de dano aí, tô saindo fininho, galera. Vamos jogar em dois tempos. Joga sempre em dois tempos. Hum, podia ter flashado antes, hein. Mano, fodeu muito, galera, porque... Rapaz, a teamfight dos caras aqui é esquisita demais, mano. Acho que o meu time tem que jogar muito unido, velho, pra poder dar bom, velho. Mas aí, se nós der um reset pra Catarina ou pro Viego, fodeu. Um reset que os caras pegarem ali, velho. A casa cai total. Tá aqui, pariu. O joguinho aqui vai ser muito difícil, né, vai ter que jogar com muita sabedoria. Tipo esse mid aqui, mano. Acho que esse mid aqui é uma brecha, hein, velho. Será que pega? Pega mesmo, hein. Deu um daninho lá. Será que é alguém completo? Eu posso ir no outro turno. Eu vou aí, mano. Sem apertar R, sem... Ai! Tive que apertar R. Não posso dar reset pra esse cara, não posso, velho. Não posso, não posso dar reset pra ele. Não posso, não posso, não posso. Só corre. Boa, 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 boa. Ah, velho, era melhor só não ter ido, né, velho. Porra, eu empolguei ali, assim, que ele... Eu empolguei, fui só tentar ajudar o time mesmo. Tentar ajudar o time com pouquíssima vida, tá ligado, se turnando. Nossa, o time caiu nessa, mano. Manda um salve do Echo pra mim aí, meu campeão. Por favor. Mano, tô dando dano, pera. Ah! Caralho, tô batendo, tô batendo, mas não dá. Obrigadão pela brava. Ah! Nossa, esse cara tinha que morrer agora. Ou quem vai morrer é nóis. Esse cara tem que morrer. Ah, tá, tá, barão nosso. Caramba, olha como é que o jogo vira do nada, né, mano? Ó! Uh! Boa! Ah, isso, acho que nós continuamos até três, hein, mano? E vou viajar GG. Esse negócio é meio estranho aqui, mas acho que deu certo, velho. Tem que ser GG. Nossa, o Viego matou o cara, coitado, no último sec. E aí, galera, é GG ou não? Façam suas apostas, mano. Vibra sua torcida. Manda aquela rosinha. Bora, 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 bora. Meu Deus, meu time do QDG! Não era GG, né, mano? Ou será? Ah, não sei agora se era ou não era. Agora deixa quieto que os cara vai nascer. Nossa, eu não apertei R, mano. Eu não tenho os zoners pra usar no negócio dele. Por favor, que eu não mate meu time inteiro. Matei meu time inteiro, né? Uh! Mais um, mais um, Graves. Pode ir, só mais o C, paizão. Só mais o C. Uh! 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 Ah! Para! Pô, coitado do Graves, mano. Calma. Calma. Ah! Zoners! Ai, velho. Tentei flashar pra dentro do pitch, velho. Matei, matei também. Deu boa, GG? Tá só buffa o Wave, galera. Relaxa. Nossa, olha o Wave, bot. Se nós perder a luta, é GG. Vocês botam fé? Bora, galera. Pera, maceta. Vai macetando. Foda-se! Nossa, olha o jeito que eu matei o cara. Ai! Pera. Nice. Jogão. Jogão, jogão, jogão. Que delícia, mano. Acabou, tá vendo? Jogão, 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 jogão. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri